Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo Paz, eu sou um dos apresentadores do Festival Team e hoje no Conexão FT Especial, estamos aqui com uma das atrações do festival que vai acontecer dia 3 de outubro, o João Guilherme. E aí cara, beleza? E aí turminha, e aí Festival Team, como que vocês estão? Só alegria? E cara, hoje eu vou te fazer umas 5 perguntinhas aqui, bem rápidas pra você responder, fechou? Suave. Então cara, a gente tá no terceiro ano do Festival Team, você se apresentou em todos. Me conta o que mudou em você do primeiro ano pra esse ano. Eu acho que pode ser assim, 3 anos, às vezes é muita coisa, cara. Eu lembro bem do primeiro show, muito nervosismo, né, muita insegurança. Sempre que a gente vai começar um show, a gente fica meio assim, né. Hoje, eu acho que eu sou muito mais firme pra entrar no palco. Primeiro que eu sei que as minhas fãs sempre me recebem muito bem. E é muito interessante tocar num festival, porque a gente fica com esse receio, com uma determinação, um foco às vezes maior até. Porque cara, um festival tem uma porrada de gente que curte outras músicas. Às vezes pessoas que não são tão teus fãs ali, mas enfim, estão ali também pelo festival. Então eu acredito que hoje eu tô muito mais confiante no que eu tô fazendo. Também o negócio é o seguinte, vai ter... tem repertório novo, isso mudou com certeza. Hoje eu tenho um repertório mais rico aí, as músicas novas. E inclusive, o festival tinha no dia 3 de outubro. É um pouquinho antes de um EP novo que eu vou lançar, senão o repertório ia ficar mais extenso ainda. E eu tô me vestindo muito melhor também, né. Isso é fato. Ah não, é todo ano, né mano. O estilo. Lembra do ano passado, sei lá, com a camiseta... Ano passado eu tava recém, eu tava com o meu lápis de roqueiro e ninguém me segurava. Então, vamos pra segunda pergunta. Esse ano o festival tinha, ele vai ser totalmente digital, mano. Qual que é a sua expectativa? Cara, minha expectativa é todas as minhas fãs marcando presença. É a primeira vez, né, que eu vou tá cantando assim, virtualmente, fazendo uma live, né. Porque eu vou tá cantando. Então é totalmente diferente. Nunca fiz isso assim pra valer. Óbvio, live cantando, já rolou na minha vida. Mas não de assim, ah, uma produção, isso aqui é tipo um show ao vivo. Então a minha expectativa tá alta. Eu espero que minhas fãs, a galera que assiste, fiquem lá torcendo via emoji, mandando emoji, emoji, emoji. Com muitas carinhas, não sei se tem como mandar sticker no YouTube, mas sticker. E a galera ali torcendo, ouvindo o som, curtindo. E ao vivo é super gostoso também, ó. Vibezinho ao vivo, eu tô ansioso. Fazer um luau no fecho bote nisso aí. Então vamos para a terceira pergunta, João. Qual é aquela música clássica que você ama cantar e não pode faltar no seu repertório? Ó, clássica, clássica. É manual. Manual é clássico no repertório, minhas fãs adoram. Então eu gosto de cantar também o que elas gostam muito, né. E manual é uma música que, cara, não tem muito erro ali, super gostosinha de cantar. Tem também, né, na versão original ali, streaming. Tem a parte do rodar, que é uma parte que eu gosto muito. Então eu acho que é um momento gostoso. E nos meus shows eu costumava finalizar com ela, né. Então também era um momento gostoso. Porque assim, pá, missão cumprida, moleque. E aí, falou. Vamos para a quarta pergunta. Você é o veterano da casa, como todo mundo já sabe. E eu gostaria de saber o que você vai levar de experiência dessas três edições, cara. Ó, show sempre vale de experiência, cara. E como eu disse assim, eu disse pra vocês lá que é o negócio do festival, sempre é muita experiência pra mim. Tipo assim, tá cantando pra um público que não é totalmente seu. Então, tipo assim, cara, tanto de dar o seu máximo ali. De fazer o bagulho redondinho mesmo. Prestar atenção. E tem uma coisa, às vezes, quando a gente faz show, tipo, é muito no automático. Porque a gente tava ali cantando, mas a cabeça, irmão, tá voando em várias ideias, tá ligado? Você tá olhando pras pessoas, então, tipo, você tá reparando nas pessoas que estão ali embaixo. Então você olha e você pensa uma coisa da pessoa. Ou você pensa, ah, ali tá rolando, ó, a galerinha aqui da direita tá pica, a galerinha ali de Taos tá frau. Então é muita doideira. E do festival, irmão, é foco total. E essa é a fita de festival, sabe? Isso tá redondo, não se distrair dos bagulho. Então isso já serviu como uma baita experiência ali de aprendizado. E agora é a minha primeira vez virtual, né? Então, tipo, óbvio que dá esse nervosismo, até porque não tem pessoa gritando, né? Então às vezes, beleza, você tá ali, ah, música, pá, acabou. Você vai dar uma animadinha na galera, pá, pá, dá aquele up, fala alguma coisa, troca uma ideia. Aqui é uma coisa meio tipo assim, eu canto, não tem palmas, eu canto, não tem assovio, acabo de cantar, eu não falo com ninguém, né? Tipo, eu canto, eu pode pá, valeu. Então eu acho que essa terceira edição aí vai servir também de aprendizado pra mim aí, como, né, a minha primeira apresentação virtual. Vamos para a última pergunta, cara. Na real não é uma pergunta, é um pedido. Eu quero que você dê uma palhinha de alguma música que vá tocar no seu repertório, que você curta bastante. Ó, caramba, eu fiz um negócio aqui agora sinistro aqui no vídeo, você vai ver depois. Nem sei como que volta. Ah, foi. Cara, a música que eu gosto aí, que nova, que eu ainda não cantei em show, que vai ser a primeira vez aí de apresentação, e deu saudade de você, né? Eu me lembro bem Quando me ligava toda madrugada Você de toalha, cama bagunçada A gente fez de tudo e não sobrou nada Eu sei que você lembra também De quando me ligava toda bagunçada Você de toalha, cama madrugada A gente fez de tudo e não sobrou nada Eu me lembro bem É, isso aí, papai. Mano, não. Tô batendo palma aqui, porque eu curto demais essa música. Curto muito, muito, muito mesmo E eu vou estar curtindo lá na live. Mas é isso, cara. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Vem ver a live aqui em casa de máscara. Fechou. Então é isso, Joel. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela sua experiência e pela palhinha. E eu te encontro dia 3 de outubro Assim como eu vou encontrar a galerinha aí de casa também, né não? É isso aí. Dia 3 de outubro temos um encontro marcado Festival Team no canal. Mas em algum horário que o João Guilherme Festival Team vai te dizer João Guilherme vai estar lá ao vivasso Vai ter Vitão. Ah, vai estar bom demais. Mas é isso, galera. Valeu. Um beijo. Estão encerrando aqui. É nóis. Tchau. 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 Tchau.